Tudo bom, pessoal? Espero que todos estejam bem. Mais um vídeo para o canal e hoje é dia de descanso no fortíssimo torneio da Noruega. Se você não viu, dá uma olhada. Clica ali na opção ao vivo aqui no canal que você vai ver a live que eu fiz de repente ali. Soltei uma live assim que começou a partida e ali no final do vídeo tem um resumo que eu fiz das três partidas. Por isso que se inscreva no canal e ative as notificações. Se subir uma live, você vai ficar sabendo. Bom, por isso, como é dia de descanso, hoje a gente vai acompanhar o Continental. Eu vou mostrar duas partidas que são muito importantes para este torneio e talvez para o desenrolado xadrez da América Latina. Porque vamos começar com ele, Faustino Ouro. Vamos ver como esse menino joga, depois eu vou mostrar a questão do rente, a classificação do torneio e vou mostrar duas partidas para vocês. Essa do Faustino Ouro, que aconteceu agora há pouco e depois eu vou mostrar a partida mais importante de todo o Continental e a gente vai ver como estão os brasileiros. Vamos então para a partida. O Richard Rojas de Brancas ali, o mestre internacional. Iri Pretas, o Faustino Ouro. Vamos para o game. O mestre mandou aqui C4 e jogou E6, o Faustino. G3, D5. Peão toma peão, peão toma peão e Bispo G2. Foi para uma inglesinha. Faustino Ouro mandou. Falo F6 e agora cavalo F3. Bispo E7. Roque, Roque. B3, D4. Puxou aqui o peãozinho para que o adversário não consiga mais dominar o centro tranquilamente. Bispo, B2 e C5. Quis ganhar espaço, pessoal. Essa era uma das características, por exemplo, de um campeão do mundo chamado Karpov. Karpov era um verdadeiro fanático de espaço. Sempre que podia, ele colocava um peãozinho ali na quinta. Vamos continuar. Jogou cavalo A3 e agora cavalo C6. Cavalo C4. e Bispo aqui na diagonal. Torre E1 e Torre E8. E agora Torre C1. A posição curiosa, o mestre aqui está tentando experimentar o Faustino Ouro ali no posicional. Normalmente é uma boa fórmula com jogadores jovens. A grande, imensa maioria dos jogadores jovens tem uma facilidade em tática. Resolve muitos exercícios de tática e tem uma dificuldade maior nessa maturidade posicional. Por isso que o mestre está fazendo uns lances que parecem esquisitos, mas está jogando as peças ali, desenvolvendo, para ver como o Faustino Ouro vai reagir. jogou Bispo F8, fez também um lance de espera e D3. Finalmente, o mestre viu que o Faustino Ouro não ia esculhambar a estrutura de peões, então resolveu ele mesmo mexer o peãozinho em D3. Aí o Faustino puxou o cavalo para cá, A3 para segurar a casa B4, A5 impedindo qualquer tipo de ruptura e A4 impedindo também a expansão de peões na ala da dama. Só que ele cedeu essa casa B4. Então, o Faustino tratou de encaixar o cavalinho ali na quinta. Jogou um dama D2, H6 profilático, cavalo E5, que está numa casa bonita, mas não faz nada aqui, né? Bispo H7, puxou o bispo para um lance super esquisito. E, bom, também é sinal que o branco não tinha plano aqui, não tinha plano. Os computadores não ficam esperados sentados aqui, não. O computador manda I4 aqui. Coloquei no micro para ver essa partidinha e o computador prefere ir para cima aqui com levíssima vantagem da preta. Mas vamos continuar. Jogou bispo A1, o branco está sem plano. Faustino Oro ativou a torre na terceira, lance bem legal aqui. E bispo H3, um plano curioso. E agora foi o Faustino Oro que fez um lance de espera. Jogou um bispo E7 para ver esse bispo se ia entrar aqui. E entrou. Bispo D7 atacando a torre. Veio a torre para F8, voltou a torre para B5 atacando a torre de A6. E o Faustino colocou a torre centralizando na coluna E. E agora vem cavalo D7. Torre A8, puxou o cavalo de volta. Uma oferta silenciosa de empate. E aqui, sinceramente, eu pensei que ia empatar, mas dá para ver que a preta está com vantagem. Então, isso aqui é um momento muito importante do xadrez, dessa ferinha aqui. Porque muitos jogadores iriam aceitar empate pensando que você está jogando com um jogador com rente maior. O jogador de brancas tem quase 100 pontos a mais de rente que o Faustino Oro. Mas, Faustino Oro não se intimidou. Não aceitou empate e voltou o cavalo para C6, né, mole? Então, isso aqui já mostra que ele já está adquirindo uma confiança muito grande com relação a mestres internacionais. Ou seja, se pegar mestre internacional, ele vai não respeitar no bom sentido. Isso é ótimo para ele jogar mais para frente, pegar confiança. A hora que ele conseguir fazer isso com um grande mestre, aí vai ter um novo salto para o Faustino. Mas vamos continuar. Jogo aqui. Bispo toma, pion toma e cavalo F3. E agora, cavalo B4. Ele trocou aquele cavalinho e esse ele encaixa aqui em B4. Bispo B2. Dama D5 centralizando. Dama F4. E agora volta o bispo para F8. Maturidade aqui assustadora do Faustino Oro. Realmente, além de ser o melhor jogador do mundo, da sua idade, é muito raro esse tipo de jogo para essa idade, hein? Muito raro. Então, nós podemos esperar ainda grandes coisas desse fenômeno mundial, que é aqui dos irmãos argentinos. Mora perto. Então, vamos torcer para essa feirinha chegar no ápice do ranking ali. Vamos lá. Jogou Dama G4. E agora, H5. Atacou a Dama. Dama vem para G5 querendo trocar. E o Faustino Oro viu tática. Torre toma E2. E depois que cavalo E5 para trocar as torres, olha o lance aqui. Aqui tem uma combinaçãozinha. Ele jogou torre e toma. Torre e toma. E ele toma aqui em D3. E aqui é o seguinte. O adversário jogou cavalo B6 atacando a Dama. Mas se tivesse tomado o cavalo, a ideia é que a Dama cai, né? Você toma com cheque e cai a Dama. Então, não pode. Jogou cavalo B6 para deslocar a Dama. Só que o Faustino Oro, cruel, jogou torre e toma cavalo. E aí esse lance aniquila toda a partida. Por quê? Abandonou imediatamente o branco. Mas se você tivesse tomado de torre, por quê? Estou ameaçando a Dama aqui. Se você toma de torre, eu tomo e saio do ataque do cavalo. E aqui estou no final muito ganho. Que partida, né? Antes da gente ver quanto ele ganhou de rente, a classificação, vamos para a partida mais importante do Continental. que foi essa. Essa partida da tela. O Cristóvão Henriquez, um fortíssimo jogador contra o Pantoja. Esses dois grandes mestres são os líderes do torneio. Invictus, um ponto na frente dos demais. Então, essa é a partida mais importante do Continental. Quem vencer, acaba ficando ali com nove pontos e o resto com oito. Então, está com uma mão na taça. Vamos para a partida mais importante de todo o Continental. Jogo aqui, C4. Cristóvão mandou C6. O Pantoja, cavalo F3, D5, E3. Cavalo F6, D4 e bispo F5. Joga um esquema London e pretas aqui. Você tira o bispo da diagonal e vem com o cavalo H4 tocando no bispo. A galera está jogando bastante isso aqui por conta do Mr. Magnus Carlsen. Magnus Carlsen ali acabou jogando muitas partidas nessa posição. Entre elas, uma que ficou bastante famosa contra o Vachelagrave. Jogou bispo E4 e F3. Atacando o bispo. Volta aqui e joga G3. Aqui é o momento onde o Cristóvão se desviou da teoria principal. Ele jogou aqui G3. Bom, jogou G3 e agora bispo E7. E cavalo toma. Jogou peão, toma. E Dama B3. Essa linha é muito antiga. Tem partidas do Karpov. Por isso que o Magnus também jogou. Vocês sabem, no estilo do Magnus lembra em partes o do Karpov. Jogou aqui Dama B3 atacando o peãozinho de B7. E o adversário jogou Dama C8. Não quer trocar Dama, como muitos fazem aqui em B6. Você vai ver por quê. Jogou Dama C8. Bispo D2. Cavalo BD7. Rocão. Peão toma. Bispo toma B5. É por isso que ele não quer trocar Dama. Ele vai, já que estava ali danificada a estrutura, debilitada a estrutura da Ala do Rei. Ele sabia que o adversário iria rocar grande. Então ele decidiu expandir na Ala da Dama sem trocar as Damas. Vai ser aquela partida que a gente gosta. Ataque de Roque pequeno contra Roque grande. Vem aqui. O Cristóvão manda Rei B1. Roque. E agora Torre na coluna. Mandou Dama B7. E H4. Olha lá. A preta tem alguma vantagem aqui. Porque os dois peões já estão na quarta. Aqui só tem um na quarta. Então jogou ali, atacando a Dama. Dama D1. E puxou para B4. Está bastante adiantado o ataque desse lado. Então, levíssima vantagem das pretas. E jogou Cavalo E4. Pessoal, esse lance aqui, os computadores não gostam. Você vai ver o que vai acontecer na partida. Aqui teria que ter uma coragem absurda. Não é todo mundo que iria jogar Cavalo Toma Peão abrindo a própria coluna em cima do Roque. Mas é bastante compreensível que o Cristóvão não tenha acertado o lance do computador. Que seria essa. Que iria conferir uma igualdade. Mas vamos voltar. Ele jogou Cavalo E4 mesmo. Mais comedido. Cavalo Toma. Peão Toma. E A3. Jogou B3. E olha essa diagonal como ficou debilitada. C5 para abrir justamente a diagonal. Bispo D3. Defende o Peão. E agora Torre D8 na coluna. Tira a Dama da coluna da Torre. Cavalo F6 libera a ação da Torre. Joga H5 aqui. Vai querer liberar a sua coluna para atacar também na ala do Rei. G5 tem que bloquear. H6 tem que bloquear. H7 e bloqueia. Usa o próprio peão ali do adversário como escudo. Esse é um tema bem comum nesse tipo de posição. E agora o Cristóvão realmente tenta tomar esse peão e gerar um peão passado. Mas Cavalo Toma E4. O Cavalo fica um monstro aqui atacando também G3. Joga um Torre D1. Cavalo Toma C5. Atacou o Bispo e pegou um peão. Bispo C2. E volta o Cavalo. Ficou muito ruim para as brancas essa posição. Jogou Bispo E1. Bispo F6. Vem a Dama para C4. Torre Toma. Torre Toma. E Cavalo dando um duplo. Forçando o Bispo a tomar o Cavalo. E Toma. Essa posição o branco está quase perdido. Por que quase? Porque ainda existe uma esperança por conta dos Bispos ali de cores opostas. Joga a Dama C5. Atacando em G5. Bispo volta. Torre D4. Olha que lance interessante aqui do Cristóvão. Vai querer tomar o peão de B4. Então força a tomar. E a ideia é que ele toma aqui em cima. Consegue trocar as torres. Rei Toma H7. E E4. Por quê? Se você toma o Cavalo. Leva a mate aqui. Check. Tem que voltar. E toma com mate. É mole? Visualizou aí? Vou mostrar aqui para vocês. Olha lá. Joga e mate. Bom. Por isso. Ele jogou E4 bloqueando. E agora volta o Bispo atacando a Dama muito preciso. Dama C5. E Dama A6. Ameaçando novamente. Vem defendendo. E agora Dama D6. Ameaçando a Dama em E5. Joga um Dama F7. Aqui é tudo ou nada. E tem várias rotas para vencer. Já está perdido o Branco. Joga a Dama aqui. Ameaçando o Check. E ameaçando o C3. Rei defende. Check. Sai. Dama. Check. Sai. E ameaça o Mate. E o Bispo. E aí perde a partida. Por quê? Se joga Bispo C2. Check. Sai. E Mate. Que precisão desse jogador. Foi ele que venceu o Fear. que acabou tirando ali o torneio do Brasileiro. O Fear. Não só isso. Agora a gente vai ver o que aconteceu no Continental. Dá uma olhada. Olha o torneio que esse Roberto Garcia Pantó já está fazendo. Dá uma olhada. jogou aqui com... Desde que ele venceu o Marujo. O Maurício Marujo ali. Ganhou uma. Ganhou a outra em sequência. Ganhou do Fear na sequência. Ganhou do Cristóbal na sequência. E ganhou agora do grande best-americano Gregory Caidanova na sequência. Cinco vitórias seguidas. Fazendo uma performance de 2.700. E ganhando 21 pontos nessa reta final. E o Faustino Ouro, antes da gente ver a classificação. Olha lá. O Faustino Ouro também está fazendo um belo torneio. Ninguém conseguiu vencer a ferinha. Olha isso aqui. Levando já 31 pontos para casa. 2.443. Vai fazer sua norma de mestre internacional. Nem sei se ele precisa de mais norma. Mas logo, logo. Se bobear, vai virar GM direto. Nem vai requisitar o título de mestre internacional nesse embalo. Está muito forte. O garoto fazendo ali 7 pontos e meio. Vamos ver a classificação. Dá uma olhada. Olha lá. O Pantor já está líder isolado. 9 pontos. O resto ali vem 1 ponto atrás. O Cristóbal em segundo. Depois nós temos o Jeffrey Schiong. Que era o favorito ali com 7,5. Muito difícil. Não vence mais o torneio. Dos brasileiros. Olha lá. O Sup colado aqui com o Faustino Ouro. Está fazendo um bom torneio de recuperação. E o Fier com 7 pontos. Esses são os melhores brasileiros no torneio. Cadê o Iago? O Iago acabou caindo ali na classificação. Deve ter perdido mais uma. 6,5 pontos. Com isso. Com isso. Como estamos. Tem mais duas partidas para acontecer. Duas partidas para acontecer. O Brasil não tem mais chance de pegar ouro. Isso não tem como. Mas, de repente, numa combinação de resultado, consegue pegar um pódio. Ainda é muito difícil. Mas, provavelmente, o Roberto Pantoja, com essa sequência, vai ser o grande campeão. Só se perder as duas partidas. E o Cristóbal é quem tem o melhor critério de desempate. Por enquanto, está sim o torneio. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.